E aí pessoal, olha aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite pra você que tá assistindo aí o vídeo aí ó Cefompe aí na prática da mini carregadeira, o aluno aqui ó Fala aí meu amigão, fala comigo, o que você tá achando aí do curso aí? Tô gostando muito cara, tô... Eu tô de primeira, eu tô de primeira, entendeu? Recomendo muito, faço um tempo pra cá Show, é Cefompe né? E você mano? É isso aí galera, pode vir, é o segundo meu, com certeza vai ter o terceiro e é Cefompe É isso aí galera, a amiga aqui já fez retro, ele já fez retro também Esse aqui já tá previsto pra escavadeira hidráulica É isso aí galera, aí, amigão, segura, segura, segura aí, baixa a concha, baixa a concha E aí? Fala comigo, o que você tá achando aí? Bom, isso é bom, maravilhoso, professor excelente, qualidade, toma aí É Cefompe? É isso aí galera, é o Cefompe colocando a teoria na prática, tá aí o aluno aí ó Vem pra cá galera, aqui não tem mentira, o que fala se faz, beleza galera? E é isso aí ó, domingão nós estamos aqui firme e forte, os amigos esperando aí E vamos que vamos, valeu galera, um abraço, não perde tempo não Vem pro Cefompe, qualificasse, máquinas leves e pesadas Here we go E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri